Música Extremamente empolgado, é importante você que está nos ouvindo agora, vem aqui visitar o Agendosão para ver essa estrutura moderna, uma estrutura que vai dar a oportunidade de se aqui praticar as boas práticas do esporte, tanto que é no esporte profissional como no esporte amador, é extremamente importante, Prefeitagem do Neto, estádio parabéns, mais um gol de placa, pelo esse belo trabalho, por essa bela reconstrução do estádio Agendosão, que vai dar toda essa oportunidade de fazer a grande integração do nosso Iguatú, ter a oportunidade de participar do campeonato estadual e também de realizar campeonato municipal e regional, fazendo essa grande integração com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, enfim, cada vez mais para que a gente possa ter a nossa juventude, as boas práticas do esporte, práticas bastante saudáveis. O que eu pude perceber é que as obras estão bem adiantadas, esperamos que até o dia 19 realmente já tenha colocado a grama, já tenha feito aqui tudo que possa comportar um jogo de futebol, né? Esperamos fazer essa inauguração do Estado Agendosão com o Ceará, ou no dia 19, ou no dia 20, para que a gente possa realmente trazer os desportistas, trazer as pessoas que gostam de futebol, a vir aqui ao Estado Agendosão e resgatar o que o Iguatú tem de melhor na área do esporte. Esperamos, através dessas parcerias que o prefeito Agendoneto sempre tem, com o governo do Estado, com o governo federal, através do nosso deputado Aníbal Gomes, a gente possa definitivamente deixar o Agendosão pronto para continuar no campeonato iguatuense, como também no campeonato cearense, que esperamos começar bem na terceira divisão, para que no próximo ano estejamos na segunda divisão, fazendo um bom papel que o Iguatú merece e precisa.